Vamos falar sobre o teorema de Lagrange. E depois de ultrapassadas algumas dificuldades que possam surgir, vamos ver que até é um teorema bastante intuitivo. Vamos supor que temos uma função f, vamos dizer que é uma função real de variável real, real de variável real, e vamos dizer também que f é contínua, f é contínua, num determinado intervalo fechado, com extremos em A e B. Recordem que termos um intervalo fechado significa que incluímos os valores que estão indicados como extremos, e estarmos a dizer que a função é contínua indica-nos que a função neste intervalo não tem valores para os quais não está definida e não tem, digamos que, nenhum salto. Se a quisermos representar graficamente, em termos práticos, conseguimos desenhá-la sem levantar o lápis. Agora, vamos também assumir, vamos também assumir que esta função f é diferenciável, é diferenciável, num intervalo aberto, num intervalo aberto com estes mesmos extremos, com os extremos A e B. E daqui retiramos que é possível determinar a derivada de f em qualquer valor que esteja entre A e B. Portanto, estas são as condições que queremos que a nossa função f respeite. E agora vamos representar graficamente uma função f, um exemplo, que respeite estas três condições. Vamos a isso. Vamos representar aqui um referencial, temos aqui o eixo das ordenadas e vamos ter aqui o eixo das abscissas e vamos também marcar aqui o A e o B, os extremos do nosso intervalo e vamos supor que a nossa função tem este aspecto. Vamos desenhar aqui uma função qualquer e vamos supor que faz algo deste género. Então, aqui neste ponto, o valor da abscissa é A e o valor da ordenada corresponderá a f de A. Aqui, A abscissa B irá corresponder a ordenada f de B. E aquilo que o teorema de Lagrange nos diz é que se calcularmos a taxa média de variação entre A e B, terá de existir algum ponto, pelo menos um ponto dentro deste intervalo aberto que vai de A a B, onde a taxa instantânea de variação terá de ser igual à taxa média de variação no intervalo. E o que é que isso nos está a dizer em termos visuais, em termos gráficos? Então, se quisermos calcular a taxa média de variação neste intervalo A, B, isso vai corresponder ao declive da reta secante ao gráfico que passa nos pontos de abscissas A e B. Temos aqui este segmento que estará incluído nessa tal reta secante ao gráfico. E o que o teorema de Lagrange nos diz é que em algum ponto dentro deste intervalo, o declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto terá de ser igual ao declive desta reta, ao declive da reta secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissas A e B. E olhando aqui para o gráfico, podem ver que num ponto mais ou menos por aqui, a reta tangente ao gráfico vai ter um declive igual ao declive da reta secante. E também, mais ou menos por aqui, vamos ter um ponto onde podemos traçar uma reta tangente ao gráfico de F que terá um declive igual ao da reta secante ao gráfico. E intuitivamente faz sentido. que se temos uma função que é contínua, que exista pelo menos um ponto onde o declive da reta tangente ao gráfico seja igual ao declive da reta secante, uma vez que a reta secante representa, de certa forma, a variação média da função naquele intervalo. E em termos algébricos, como é que determinaríamos estas taxas de variação ou estes declives? Então, se quisermos a taxa média de variação neste intervalo, isso irá corresponder à diferença entre os valores de y, entre os valores das ordenadas, a variação em y, sobre a variação em x, sobre a diferença dos valores das abscissas. E esta taxa média de variação corresponde também ao declive da reta secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissas A e B. E como é que determinamos esse declive ou essa taxa? Vamos fazer F de B menos o F de A sobre o B menos o B menos o A. Isto aqui corresponde ao declive da reta secante ao declive da reta secante que passa pelos pontos de abscissas A e B. Ou se quisermos simplificar à reta secante A e B, se quisermos designar este ponto por A e este ponto por B. E já agora, não esquecer, que esta linha que aqui temos corresponde ao gráfico da função F. E aquilo que o Teorema de Lagrange nos diz é que, se se verificarem estas três condições que aqui temos, então, então, vai existir, ou existe, existe pelo menos um C pertencente ao intervalo aberto, ao intervalo aberto de extremos A, I, A e B, onde a taxa de variação instantânea da função nesse C é igual à taxa média de variação, é igual ao declive da reta secante ao gráfico nesse intervalo aberto. E o que é isso da taxa de variação instantânea em C? É simplesmente a derivada da função F em C. E como vimos aqui no nosso exemplo, este poderá ser o nosso C, mas também aqui poderemos ter um C. Portanto, existe um valor de C onde isto se verifica, mas não tem de ser o único. O que o Teorema nos diz é que existe pelo menos um. Portanto, se temos uma função que é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto com os mesmos extremos, o que o Teorema de Lagrange nos diz é que vamos encontrar pelo menos um ponto na nossa função onde o declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto é igual ao declive da reta secante ao gráfico que passa pelos pontos cujas abscissas correspondem aos extremos desse intervalo.